O site da Rádio Onda Viva completou dois anos de existência com muita essência. Continuamos a ser mais. Mais de 300 mil visualizações de vídeo, mais de 800 mil visitas, mais de 4 milhões de páginas vistas, mais de 66 milhões de cliques. Estamos em todo o mundo em radioondaviva.pt Rádio Onda Viva